E aí pessoal, hoje o vídeo vai ser para falar o momento certo para tirar o saquinho do seu enxerto quando a gente faz um enxerto de cola, que a gente põe aquele saquinho para proteger e para segurar a umidade para o seu enxerto não secar e a fita também de enxertir, eu tenho alguns de fita que eu vou estar retirando hoje aí a gente vai conversar um pouquinho enquanto eu retiro os saquinhos esse vídeo é para quem ainda está iniciando, começando a fazer os seus enxertos e tem dúvidas eu tinha muitas dúvidas quando eu comecei a fazer enxerto e a minha principal dúvida era o momento de retirar a fita e o saquinho na hora da enxertia essa da linda aqui, que está aqui com essas gotinhas de orvalho da manhã Dragon Blues, não pessoal, vou falar o nome errado, é Dragon Blues agora é cedinho, estou gravando esse vídeo, as gotinhas de orvalho muito bonita né ela abre com as bordas negras e depois vai ficando vermelha só que essa daqui ela abriu quase já vermelhas está aqui com um monte de enxertos de cicatrizes estou com poucas flores pessoal estava chovendo todos os dias, a sorte é que chovia e também na hora que o sol aparecia durante o dia já vinha um sol forte, aí já secava ó, uma casume essa é bem florífera, quando ela começa a florir, ela passa um tempinho florindo aqui era a peone que eu rasguei para ver se tinha em pólen, mas a peone não tinha nessa difícil achar pólen na peone aqui tem outro abrindo TS também que eu abri a Xanadu perfumada ou EV19 muito, muito florífera são poucas as flores Swallow que eu fiz esses enxertos tão recentes numa galhudinha duas florzinhas muito bonita Swallow aqui pessoal, eu estou com alguns enxertos aqui a maioria é de cola, enxertos em cicatrizes alguns já estão bons de tirar, outros não você vai vir observar dentro do saquinho se já começou a brotação, esse de cola de ponteira já está bom para retirar esse aqui foi daquele vídeo lá que eu mostrei a vocês da raiz tem alguns enxertos e são mais rápidos porque a planta que você enxertou aqui, o material genético ela desenvolve melhor e aí você tem um resultado mais rápido isso vai depender da genética do clima como aqui, essa semana choveu também um bocado interfere nisso aí quando o tempo está mais quente só só calor a brotação também é mais rápida olha, isso aqui já está pego quando começa a iniciar esses primeiros parzinhos de folhas assim brilhosas é... porque já está pego folhas que não tinha que começou a nascer aí você vai e deixa aqui no mesmo local não leva diretamente para o sol não para não correr o risco dele chegar a desidratar ou querer mochar eu saio olhando no início eu tinha dúvidas eita, estou com medo e agora será que eu posso passar de 10, 15 quantos dias eu posso passar com o enxerto dentro do saquinho olha esse não tem sinal nenhum de brotação esses coisinhas pretas que ficam aqui dentro eram das folhas olha, está soltinho olha se o enxerto está tudo bem se não tem nenhum sinal de podridão porque às vezes acontece de... pode ser que algum contexto comece a apodrecer aí você tem que tirar o saquinho cortar aquela parte que está ruim selar e colocar o saquinho de volta eu não gosto de retirar quando ainda não tem folhinhas quando ainda não iniciou os primeiros brotinhos você vai observar esse já está bom que dá para ver que tem olhinho outro detalhe na hora de amarrar o saco não dê vários nós porque isso vai lhe atrapalhar e na hora de tirar vai dar dor de cabeça eu vou cortar aqui estou cortando com a tesourinha às vezes eu corto com a faca aí, olha esse já estava no momento de retirar poderia deixar mais tempo não tem problema a gente pode esperar criar até folhinhas dentro do saquinho não está querendo focar mas já tem já tem os olhinhos aqui está vendo não tem problema não você pode deixar criar mais folhinhas é melhor do que do que você tirar antes do tempo antes de ter qualquer sinal de brotação e e murchar ó se você der mais de um nó dá trabalho viu e aí corre o risco de você fazer muita força para conseguir tentar desamarrar quebrar o enxerto antes eu dava dois nó e na hora de desamarrar era um trabalho esse também já está pego a gente pode vir já com a faquinha cortando esses brotos ladrão que saem para dar força para o seu enxerto vou cortar esse também se você tiver alguma dúvida que eu não passar no vídeo pode deixar aí nos comentários que o que eu souber eu respondo eu faço o vídeo para mostrar essa aqui ó já está com essas folhas bonita está vendo e um broto ladrão aqui embaixo é bom você retirar essa aqui eu já vou dar uma quebradinha por isso que é bom a gente fazer enxerto no tempo certo porque a brotação é bem mais rápida mas isso vai depender também pessoal da genérica da planta tem plantas que demoram horrores para começar as primeiras brotações já outros com pouquíssimos dias já começa ah Verona com quanto aqui é um broto ladrão com quanto tempo começa a brotação vai depender de cada planta vai depender do tempo não faço enxerto em lua não eu faço enxerto em qualquer em qualquer qualquer tempo aqui porque eu fiz os enxertos estava sol quando eu fiz e logo em seguida de alguns 3, 4, 5 dias e uma semana veio o as chuvas só que aqui na minha cidade com a mesma chovendo não estava fazendo frio viu chove e as vezes ainda fica abafado né aquele frio frio e e aquela chuva também assim tanto não aí não atrapalha tanto os enxertos mas esses tempos assim que chove dá uma atrasadinha viu sim olha esse aqui ó esses aqui já está pego pego todos já estão pegos esse daqui também e esse mas eu estou observando aqui que esse aqui não tem sinal de brotação e ele está mais molinho um pouco esse aqui também não tem nenhum sinal de brotação não vou retirar e esse eu vou cobrir de novo para não correr o risco dele secar que era uma ponteira molinha é por isso que eu não vou dizer tire com oito dias tire com dez dias com quinze dias por causa disso porque vai ter galhinhos e e o material às vezes é diferente você encher até duas, três que alguns vão demorar um pouco mais e aí você vai ter que observar os que já estão no momento é no olho pessoal é pelo menos uns doze uns doze dias em média quando o tempo está bom e quando o material genético é bom porque tem deles que dá uma diferença enorme você enxerta e você já está vendo o resultado com pouquíssimos dias outros é demorado e aí você fica olhando fica olhando que é melhor do que você está arriscando ó tem umas plantas aqui como essa tem quatorze dias que eu fiz esse enxerto quase não tem sinal de brotação nesse enxerto ó as gemas aqui eles estão pegos a gente sabe quando está pego é ó está pego mas as gemas mas as gemas ainda não apontaram está levemente inchada mas não apontaram ó para ver que está pego está com a cor boa se isso aqui estiver bem marrom bem escuro meio úmido molhado é porque está começando a apodrecer e às vezes a gente tem que retirar a fita para ele poder dar uma enxugada porque porque senão você perde e às vezes quando a gente retira é melhor a gente retira e coloca um palito aqui entre o enxerto e o cavalo dá para ver que tem um risquinho aqui no meio está vendo que já é é a planta que já está grudada já está subindo seiva para a planta já colou já está colada já poderia retirar se eu quisesse mas eu vou deixar mais um pouco olha o de cola também ainda não tem brotação isso aqui deve ser da planta da genética da planta pelo tempo já era para ele estar com brotação mas não está nenhum e é normal eu vou deixar lá essa aqui eu já vou retirar esse aqui é um enxerto de cicatriz já está pego esse aqui olha eu tirei aqui o da minha palminha porque que eu fiz enxerto da ponteira dela aqui numa cicatriz de uns brotos ladrão que já estava grande eu cortei como os brotos ladrão eram fininhos não dava para enxertar em cima do galhinho eu retirei ele fora e coloquei ela no próprio cavalo então é isso aqui você vai observar a brotação todos estão brotando já retirei se você tem dúvida não sabe quer tirar em uma quantidade de dias para você se basear tire com 12 dias e 12 dias já está pego se tiver de pegar com 12 dias já pegou olha esse aqui tem 13 dias exatamente que eu fiz esses enxertos porque aqui pessoal tem muitos enxertos aí tem de várias idades esse aqui vários dias esse tem 13 esses aqui também eu sei porque as idades eu estou lembrada do dia que eu fiz está pego também e tem outros aqui que tem mais tempo e não está pego então olha a brotação todos com broto é o momento da gente retirar olha pessoal essa aqui também já retirei então todos pegos aqui esse está escuro mas aqui foi da viagem quando a planta chegou que eu fiz enxerto esse aqui não tem nenhum problema esse aqui apodreceu não está bom eu vou até retirar ele aqui ó poderia até ter salvado alguma geminha mas já estava muito passando né não esse aqui não ia servir mais para nada não aí o melhor é retirar mesmo eu vou refazer depois esse aqui está um pouquinho escuro esse mas esse não está ruim quando está assim você vai fazer o que esse aqui você vai pegar um palito de dente quando fica com a pontinha assim ó pegar um palito de dente coloca aqui bem no centro na bolinha do enxerto depois você sela com cola ou se essa parte amarela estiver muito grande você tenta cortar com uma faca é um estilete né que você usa aí bem afiado para você não correr o risco de arrancar ele de descolar porque ele está coladinho aqui com já né já está pego se você fazer muita força ele vai arrancar você só corta coloca o palito mesmo assim e sela com cola que dá resultado viu faço isso aqui nesse eu vou fazer também meronquês esse saquinho suado tem algum problema eu ficava morrendo de medo quando vi esse tanto de aguinha aqui isso aqui é normal pessoal isso aqui é porque está segurando a umidade aqui para o seu enxerto não secar ó não tem perigo não é assim mesmo esse aqui está até com mais água aqui já juntou até uma aguinha aqui esse enxerto aqui eu acho que foi o soninho que bateu nele ele deu uma virada ele ficou só pego aqui bem na pontinha está bem na pontinha ó está vendo está meio descolado ficou grudado por um nada mas eu vou refazer ele para ele não ficar assim e ele está pego vocês acreditam? ó depois eu vou vir retirar esse saquinho refazer o enxerto porque ele descolou aqui acho que alguma coisa bateu que tem uns sonhos aqui que fica andando nessa partilheira aí bagunça minhas coisas aí depois eu vou botar um saquinho novo porque depois que eu tiro e refaço eu não coloco mais esse que está cheio de água você só deixa porque você fez colocou água que juntar você só vai retirar esse saquinho no dia que o enxerto estiver bom mas no caso eu vou refazer de novo o enxerto eu não vou colocar o enxerto recém feito já com água dentro né isso aí não tem nada não porque no início a gente fica com muitas dúvidas ó esse também ainda não vou retirar ainda não está bom de retirar aqui também ó para você ver a diferença da genética aqui tem duas dois enxertos de porque não dá para ver direito duas plantas diferentes nos enxerto de cicatriz os dois de cá já estão pegos eu poderia retirar mas o de cá não está está até meio querendo secar um pouco parece que esse saquinho não estava segurando a umidade você vê que ele não tem nenhuma gotinha de água ele não estava segurando tanta umidade mas dois estão bons pegos e outros dois não o de fita não vou retirar né disse para vocês que ia retirar mas não está na hora não vou tirar ainda apesar tem 13 dias mas não vou tirar você tira só quando você vê sinal que tem brotação quando está sinal de brotação aí não faz mais medo de você retirar não ou você vai depois que você tira o saquinho como eu falei vocês deixam no mesmo local que vocês fizeram o enxerto foram mais umas eu deixo aqui mais um mais de uma semana ainda esses enxertos até levar lá para o sol então esse era o vídeo pessoal era só dicas simples para quem ainda está começando a fazer seus enxertos que tem dúvidas a gente tem muitas dúvidas mesmo no início isso é normal para quem já sabe não para quem já sabe esse vídeo não é nem tão útil é mais para quem está iniciando com seus enxertos quem tem dúvida quem está começando no cultivo de rosa do deserto que tem pessoas que às vezes começa e não dá certo fica triste porque não consegue fazer o enxerto porque perde o enxerto perde uma planta e o canal é para isso para ajudar quem está começando quem tem dúvidas e eu passo a minha forma de cultivo aqui como eu faço aqui na minha casa com as minhas plantas estou falando aqui com vocês da região estou falando da Bahia na cidade da Bahia e é assim cada um tem uma forma de cultivar e de fazer suas coisas até o próximo vídeo pessoal